Fala galera, De Nogueira de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo uma partidinha de sobrevivente, vou estar jogando cá nem se mostrar a composição de porques de hoje lembrando, quase todos os dias live, primeiro link na descrição, espero vocês lá, tá? Frio na espinha, basicamente quando o killer estiver olhando na minha direção num raio de 36 metros, o porque é ativo quando o porque estiver ativo, minha velocidade é aumentada nas ações de cura, sabotagem, reparo, desenganchar pulo, purificação de totens e abertura de portões em até 6% quando o killer estiver olhando na minha direção vontade de ferro, basicamente quando estiver ferido eu caltero 100% dos meus gemidos então o killer não vai saber onde vai estar meus gemidos isso aí durante uma chase ajuda bastante porque às vezes o killer está, vamos supor, caiu o mapa do milharal o killer às vezes não consegue ver o sobrevivente onde é que ele está mas consegue saber pelo som, então esse perk ajuda bastante duro na queda, quando estiver ferido vai aparecer um botão de interação na minha tela após eu pressioná-lo eu dou um mini dash para escapar do próximo ataque do killer ou chegar numa pallet e numa janela, isso aí então ajuda bastante para a chase também resistência, quando estiver ferido minha velocidade é aumentada em 9% para as ações de reparo, sabotagem, desenganchar, curar, saltar, purificar, abrir portões e vasculhar e baús então combando resiliência com frio na espinha é um ótimo combo para a chase ainda mais a vontade de ferro e o dead hard coloquei uma lanterninha aqui, coloquei esse addon que aumenta a precisão da lanterna e coloquei esse addon que aumenta o feixe da lanterna e aumenta o alcance também e coloquei aqui uma oferenda de sentinela branca para eu não perder essa lanterna caso eu morra então, partiu! partiu! bora lá então vamos ver o que a gente consegue fazer não tem intervenção corrompida, isso é um bom sinal tem ruim, não tem dois bons sinais bora fazer esse gen agora naquela ruxada básica deixa eu ver, não tem ninguém por aqui, tá tranquilo o gatinho ativou o melhor tá vindo aonde que ele tá vindo? the legion ah mano eu ia dropar a patch mas acabou que achei que não ia precisar, tá ligado? tá demorando um pouquinho para explorar até tá bom vou botar de resiliência e agora fazer o gerador rapidão põe um gen boa logo mais acaba esse daqui também e a GG se o outro cara tiver o o Maurício ele tiver fazendo gen também já vai 3 gen em uma pancada só o killer tá olhando na minha direção prova-se agora prova-se resiliência e gatinho será que tá bom? acho que ele tem discordantes velho errei também caraca mano eu não acredito que eu errei skill check o que? pegou! caraca velho que mentira mano eu não acredito velho eu não acredito mano não é possível ah mano eu nem usei dead hard porque sabia que não ia pegar velho ah mano não tem como ser feliz jogando desse jeito velho bora ah mano você não vai usar a self-care aí no porão velho a pior coisa que tu pode fazer é isso velho da IGN tá olhando na minha direção eu vou entrar no struggle provavelmente dropar essa palette daqui não sei porque né pelo menos tem um cara fazendo gênio isso daí já é uma coisa boa chega aí meu filho bora antes que a gente não struggle valeu 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 eu tô é férias vamo lá vamo cheguei consegui chegar boa 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 iron will agora vai vai ajudar será que ele me viu será que ele me viu será que ele me viu é eu acho que ele me viu bora tentar dar uma lupada nele mas espero que ele não me pegue nesse lag cara na moral pra ele me pegar no lag eu vou ficar bem chateado beleza 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 aqui é um local bom pra loop caraca mano olha o hit que ele tá arriscando velho não é possível que alguém arrisque um hit desse mano sem saber que tá lagado pra acertar os outros velho que mano caraca velho é o legion mais lagado do servidor mano olha isso mano o cara não deve ser brasileiro velho não é possível e não é eu que tô lagado dessa vez tá dá pra ver que é ele tá ligado ah mano olha esse cara velho o cara ainda tunela mano coisa ridícula velho o cara ainda vai tunelar eu quer ver? tenho certeza velho o que esse cara tá fazendo mano tá dando a volta na pedra mano o cara é um gênio velho ai 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 esse cara é um gênio mano não tem como não eu não entendo o nível de que aí desse maluco a guria passou e ele nem viu meu filho só não tunele tá por favor eu acho que ele vai tunelar velho ele vai tunelar ah mano se pelo menos tivesse a internet boa pra eu poder é ter que ficar em chase com ele já seria alguma coisa mas nem a internet tá boa velho isso obrigado alguém tomou um hit por mim cara ah sério que ele vai me procurar mano ah mano sério cara pô meu filho não tô nela não tô nela não tô nela não seja um killer assim cara ele vai arriscar um hit e eu vou cair quer ver? tô nem aí eu vou dropar e foda-se arriscar pra cair pra um hit desse mentiroso droga droga ele veio ele rushou a pallet mano ah não tem como não tem nem o que fazer ah velho chega a ser ridículo mano olha isso velho ah mano tá de brincadeira velho é muita sacanagem velho é muita sacanagem esse cara não deve se BR mano nem lascando que esse cara é BR no mais o vídeo de hoje era isso obrigado quem chegou até aqui deixe de se gostei e até o próximo vídeo é isso aí valeu 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 valeu